Música 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 Fala todos os homens, tamo aqui com o Delta Rune de novo A gente fala com o Lancer Música Você pode seguir a Delta Rune Música Pera Eu Nossa, bugou do nada Tá vendo só Ué Pera Cara, que demais Eu nunca fiz parte de um grupo tão Grande antes Não tem uma legião de Vários caras Aham Mas é meu pai que força eles a ficarem comigo Então na verdade eles nem gostam muito de mim Porque Você não precisa mais daqueles palhaços Fica com a gente Sim capitão Capitão aqui sou eu, tá ligado Que é o Aqui ó, tá escrito aqui Cadê equipe Aqui ó Eu sou Não cadê, 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 não tinha escrito nisso Não me lembro Onde é que tá Tá Tá, vai. Se bora. Cara, ainda tô com fome. Também tô. Parece que nada que eu como aqui adianta. Acho que devia ter roubado mais dinheiro das vendinhas. Eu estava pensando em fazer um bolinho mais tarde. Ah, e qual a condição? Vocês teriam que parar de zumbar de mim primeiro. Esquece. Então fica esse bolo. Que é isso? Olha a Suzy, uma árvore de doces. Agora sim. Droga, não dá pra alcançar aquela lá em cima. Não tema, Suzy. Tem uma transformação especial para situações assim. Sério? Olha e aprenda o time. Contemplem, forma de banquinho. Ah, você só apoiou as mãos no chão. Ei, pra que toda essa inveja? Aê. E, peguei. Oh, me diz como é o gosto. Ah, você nunca comeu antes? Ah, quer dizer, sempre me perguntei como ele é, mas não sou autorizado a acolher os doces. Olha, aqui tá você mesmo e sei qual o gosto dele. Você vai dar o doce para mim? Pensei que ele estava com fome. Eu... É, muda de ideia. Oh, doce. Não dou por ti. Ah, não. Para com isso. Para. Pelo amor de Deus, para. Chega! Chega! Do gosto. Nham, nham, nham. Tenho gosto de amizade. E qual o gosto disso? Ah, como se meus dentes estivessem desintegrando. Ah, isso. Isso é péssimo. Não, ali. Ah, sim. Mas valeu por compartilhar. Você é uma ótima amiga. Bom, é... Você também, eu acho. Hum. Ah, só de andar junto com vocês me dá uma sensação boa como se eu estivesse fazendo algo importante. Isso aí é. Porque estamos junto dos dos Lusianos, Lancer. Nosso propósito dos Trevianos é ajudá-los. E essa é a única maneira de incentivar e sentirmos um propósito verdadeiro. Verdade? Mas meu pai odeia Lusianos. Meu Deus. Ele quer... O seu pai parece feliz? Eu... Eu não sei dizer. Os cachorros aqui da rua. Ei, deixa pra lá essa conversa estranha de propósito. Acho que isso tudo é só verdade de ter comido aquele doce. Verdade? Ainda me sinto energizado por causa dele. Quer dizer, tipo, eu não sou da região e estar aqui com vocês também faziam me sentir... Você sabe? Feliz? Não. Esse caminho não acaba mais? Talvez. Isso aqui não acaba mais. Meu Deus. Opa. O castelo. Olha, pessoal. Podemos ver o castelo. Sim, eu moro lá. E é... meu... meu pai. O que é aquela coisa negra perfurando os céus? Aquela é a fonte, Suzy. Se conseguirmos chegar lá, você e Chris poderão ir pra casa. Nossa, já estava na hora. Chris, lancer, vamos lá. Então daqui a pouco a gente termina o jogo, né? Tenho certeza que não há outro caminho. A fonte está sendo patrulhada agora. Se tentarem ir lá, vocês podem se machucar e... O que? Sai dessa, Lancer. Ninguém vai parar um time com o nosso. Se entrar em nosso caminho, a gente só precisa esmagar eles. Mas... Mas e se estivessem que lutar com todo mundo sangra, não é? Não esquenta com isso. Não importa quem esteja, eles já vão estar no chão antes que o Chris quiser. Mas, Suzy, o que foi? Eu acho... Acho que tenho que ir. Hã? Quando vai voltar? Nunca. Espera um pouco, Lancer. Por que está agindo tão estranho? Suzy, espera. Fiquei para trás também, né? Oh! Ah, mim. Os vizinhos estão se apresentando de um castelo. Pegue eles! Run! Run! Ah, perdi o 10KP! Ah, meu Jesus! Jesus! Meu Deus! Az... Ai, perdi o 10KP de novo! Ah, perdi o 10KP! Ah, meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Jorge! Ah, merda! Ah, como é? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Morreu. Ai, mo... Nossa! Ah! Ah! Tentar novamente Então o futuro está aí em suas mãos Porcaria, eu voltei aqui ainda Caramba, que merda mesmo E é, Tossos Thomas Voltei aqui, tá? Se bora então Corre, véi Só corre Tá, eu vou tomar dano Mas ok Cadê o botão de... Acho que é isso aqui Nessa parte não dá duas itens Só acho, né? Ai Aí, consegui Lancer O que você está fazendo? Os encorramos Espera Espera Lancer, traidor Pobres Lousianos Nós disseram para os prendermos por toda a eternidade Que pena Adoraria ver vocês sendo punidos Tá de sacanagem Ai Mas que bela recepção nós Show, Chris Preso por toda a eternidade Parece que vai levar um tempinho E a Suzy Onde está a Suzy? Temos que encontrá-la, Chris Antes que ela se machuque Ou, é... Que ela machuque alguém Talvez haja algo que possamos usar para escapar aqui? Não importa de montar você Acho que o cara é do baço Não adianta nada As suas ogemas são extremamente estilosas Pegar Pega Colocada em armaduras Não, agora não está sendo trancada Uma rachadura na parede O que poderia ter dentro? Tem mais parede O ato de consumir é necessário para a vida Até o musgo bebe água Perpetual o ciclo de vida Você comeu o musgo Tem gosto de musgo Seu bebê foi musgado Então, Raul, você não tem nada Então, Chris O que encontrou? Que essa coisa virgem na sua boca Dois minutos na cadeia E você já está comendo musgo Você mesmo é bem dedicado, Chris Então, não encontrando nada Tudo bem, Chris Não vamos deixar de ter esperança ainda Mas, se não conseguirmos sair por algum motivo Eu só queria dizer que Eu estou feliz de verdade de ter E de ter Ei, meu pacos Podem calar a boca? Estou tentando me concentrar Tudo bem? Suzy? Onde você está? Sei lá, na cadeia? Ah, vá Nossa, eu já ia ali Esgur Agora, falando sério Consegui sair da minha cela Eu convenciar o guarda a me dar a chave Suzy? Verdade? Como? Ah Eu é Convidei ele para visitar a cela A lata de lixo Enfim, agora tem um inimigo Liga no meu caminho Ok Resolva ele Resolva ele, Suzy Esqueci de silêncio O Discord Eu não sou muito boa de fazer enigmas Os vizinhos Ei, que tal a gente relaxar e esperar pelo Lancer? Ele vive no castelo e com certeza vai tentar nos resgatar Que tal o Chris e eu te ajudarmos com quebra-cabeça? Olha, ninguém pediu sua ajuda Mas é se disser o que tem que fazer bem alto Eu não ia te impedir, sacou? Chris, diga a Suzy o que fazer Vou tentar inverter Ah, boa Chris Parece que resetou Vamos ver Nada Resolva de novo Nada Chris Tem certeza que sabe o que está fazendo Será? Não Já encheu Vou resolver eu mesmo Está novo não, mas Bora tentar assim Ih, conseguimos Mas o que estava tão perto Nos deixa passar logo Amém Finalmente conseguimos Drogas, pera Fazendo a mesma coisa que a outra vez Ah não, pera Ah, senta-me em cima Ah, eu sou muito cego Nossa, eu sou muito cego Ah, meu Ah, aqui Não, pera Deixa eu colocar pra cá Antes que eu não escreva Aqui Pronto Não, não, não Estava sendo mais difícil Que eu pensei Aqui Ah, não, pera Ah, não, pera Já sei o que fazer Não, pera Não, pera Deu errado Ah, que merda Peraí Meu Deus Não vai Não, pera Não, pera Tá Foi Ai, consegui Ai, conseguimos Que bom Agora eu não assisti daqui Tá, tá Obrigado Obrigado por ajudar Suzy e Chris Sei que ela quis te agradecer Chris Está preocupado com a Suzy? Bem, independentemente De como se sente Acho que não ficaria mal Descansarmos um pouco Feche os olhos E pense no que ela deve estar fazendo agora Hum Beleza Fora da cela Pra onde agora? Eu lavo, sabe? Chris, disse Não consigo Você não precisa dizer nada Eu já entendi Já saquei, cara Por que alguém Ia querer ser meu amigo? Suzy, não é isso Cala a boca Mas Cala a boca Vai, treta Sai do meu caminho Se não me ouviu Sai da minha frente Não Não está me ouvindo? Cara, eu tentei te avisar Então não vá achando que eu vou me sentir mal Quando tiverem que me passe o resto do chão Quer ver o que acontece com os contraidores? Ah, eu vou Ah, eu não quero controlar Homem De ser esmagados Cara, nenhum Lancer Eu não quero lutar Ele não quer lutar Eu entendo o lado dele Se eu não sair do meu caminho Eu vou te matar Eu entendo o Lancer Porque tipo Pra ele A Suzy é a única amiga Que na verdade O Ralce e o Chris também Eu vou te matar Ah E tipo Ele não quer Tanto que Olha só Os ataques nem estão mais indo É ruim, idiota Quer ver? Ó Ele não quer lutar Ele não quer Espero O que está Revidando Ó Os ataques não acertam Acha que eu ligo? Se você quer ficar parado E aceitar a morte? Eu tô deixando mais fácil pra mim Cara, coitado dele Cara Não, meu Tadinho Não, não, não Certo Já deu o que tinha que dar Se quer morrer tanto Assim Então Morre Deu minha zufa Suzy Você errou Você errou Eu Eu não quero te matar Cara Só sai do meu caminho Por favor Mas Suzy Se eu deixar vocês irem Vocês vão lutar Contra meu pai E Vão acabar matando Um ao outro Pelo menos Se ficarem aqui Nenhum de vocês Vai se machucar Então Eu 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 não vou Eu não vou matar ele Eu prometo Eu e ele Nós apenas Vamos conversar Pacificamente Você sabe Eu Eu não acho que meu pai Vai gostar disso E aí Lancer Qual é Somos uma equipe Não somos Nada pode nos deter Lutando ou não Tá bom Verdade Sim Você está certa Não custa tentar Vou tentar ajudar Também Vou lá falar com meu pai Dar uma Amaciada nele É disso que estou falando Eu vou lá agora mesmo Suzy Sim Nós Nós ainda somos amigos Claro Quer dizer Se você quiser Ufa Até mais Como vou passar Pelo pai Deles Dessa forma Não importa Eu vou dar um jeito E a Suzy Esqueceu lá Então é por isso Entende Chris Ah tá Não esqueceu não Oi Suzy Você veio Desgazar Você me sabe Que tipo Coração de herói Suzy Tá Tá Não Força barra Chris e Rossi Se juntaram um grupo Eu preciso Achar um save point Tem um save point Tem um save point Pra aqui É isso que tem Sim Até eu fui preso E eu sou apenas um par de olhos O que está acontecendo com esse mundo Eu vou lá Vou saber Eu vou ver Tá vindo pra cá então Tem que achar um save point Tem que recuperar o gap da Suzy Aqui Achei O que é isso Tem uma porta aqui Não volta Eu ia ver o que tinha mais pra lá Mais bem Eu vou ficando por aqui Falando dos ataques dos otomis Eu fui sem querer ali Eu ia ver o que tinha do outro lado Falou Eu vou ficando por aqui